Após ouvir o conselho de pastoral, o bispo Dom Plínio José decidiu flexibilizar as medidas sanitárias durante as missas e demais eventos religiosos na Diocese de Picos. Depois de dois anos, os católicos começam a retomar a rotina tradicional na vida da igreja. Então ficou definido que a partir do dia 3 de abril, a Diocese passa a retomar suas atividades como era antes da pandemia. Quase total, principalmente as procissões, as vias sacras, os encontros de formação para casais, jovens e outros que a Diocese sempre promovia no espaço presencial. E também a parte das filas que a gente fazia de comunhão, eu estava assim fazia há dois anos, filas de comunhão, as coletas também. E no caso, a gente teria mais possibilidade de atender também as pessoas em suas casas. Por exemplo, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística poderiam retomar suas atividades, os grupos que fazem seus encontros e as devoções das pessoas. A liberação prevista na nota diocesana já passa a valer durante a Semana Santa. Dom Plínio José destaca os eventos que já estão liberados durante a programação religiosa que começa nesta sexta-feira. Vamos ter logo pela manhã às oito horas a celebração do Crisma, uma celebração que acontece todos os anos, a celebração do Crisma com as renovações das promessas sacerdotais. Por isso tem a participação de todos os padres da Diocese. E à tarde nós vamos ter a celebração da Ceia do Senhor, retomando aquela experiência do Lava Pés, que é uma cerimônia que acontecia todos os anos e nesses dois anos não teve. Daí na sexta-feira santa, às três horas, teremos aquela celebração da palavra, da paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E terminaria com o beijo da cruz e logo em seguida aquela encenação na praça e a procissão do Senhor morto, da imagem do Senhor morto. E domingo teríamos as celebrações nos horários já de costume e à tarde, por volta de 16 horas, 17 horas, teremos a celebração da missa da Páscoa com aquela procissão que é de costume, a procissão do Cristo ressuscitado. A igreja recomenda que os fiéis continuem adotando algumas medidas importantes contra a pandemia da Covid, como a higienização das mãos com álcool em gel, o distanciamento e, sobretudo, o uso de máscara. Nós até aconselhamos que, mesmo sendo uma celebração do espaço aberto, as pessoas usem máscaras. Aconselhamos, não determinamos, mas eu acredito que as pessoas mesmo vão fazer uso disso aí, porque já está liberado o uso de máscara aqui na cidade, no centro, e eu mesmo estive agora no centro e vi a maioria das pessoas, quase 80% das pessoas com máscara. Eu mesmo não vou sair sem máscara assim, em qualquer momento.